Um ônibus via shopping foi assaltado por bandidos na tarde de ontem. Olha a situação que nós estamos. Essa é uma das linhas mais perigosas, muito mais perigosas. E os trabalhadores do coletivo fizeram um desabafo. Quem tem todos os detalhes que conta? Jesus amado. Só Deus na causa, porque a bandidagem só aumenta. Mas quem tem os detalhes que fala é o nosso HD gigante externo. Ou externo é aqui, meu amigo. É o HD gigante nacional. Aperta, aperta. Meu amigo Francisco Filho, conta essa história. Olha, um homem de cerca de 35 anos de idade estava em uma parada, em um shopping aqui na Zona Leste de Teresina. Quando esse ônibus aqui, que faz o trajeto, Jardim Europa, região sudeste da capital, ao shopping, ele entrou. Pediu parada, não é, pastor? Vou ao shopping, vou me divertir, vou comprar. Só que a diversão dele aqui, ó, era assaltar. Com uma arma de fogo, ele adentrou neste ônibus aqui e começou a fazer um arrastão. Usando uma arma de fogo, roubou cerca de 30 reais do apurado do dia, por volta aí das 15 horas. Logo, a primeira viagem, né? Como os profissionais falam, cerca de 15 celulares, bolsas, até do cobrador. Momentos de terror. Após fazer o assalto, levar praticamente todos os objetos dessas pessoas, principalmente os celulares, até do cobrador, ele evadiu-se do local e não deu pistas para onde fugiu. Tanto o cobrador, como algumas pessoas, passageiros, e o motorista vieram aqui à central de flagrantes registrar um boletim de ocorrência. Ele estava muito nervoso, mas só foi isso mesmo, ele só fez, deu um rapa em todo mundo e saiu e pediu para abrir a porta traseira. Era como se fosse um passageiro normal? Correto, pagou normal, não tinha como saber. Só os que estavam na parada com ele lá no Riverside, que suspeitaram que ele estava um pouco nervoso. Mas nós, que estávamos dentro do veículo, não deu para perceber, né? Quantas vítimas, aproximadamente? Uns 15, mais ou menos. Não tinha muita gente, não. 15. Ele estava a pé ou estava numa moto? Não, era a pé. Ele subiu no ônibus como um passageiro normal e desceu na rua caminhando. Eu imaginei, assim, quando ele entrou, eu suspeitei, mas eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza, né? Ninguém sabe, ele entrou, pagou a passagem dele, entendeu? Eu estava dirigindo. Ele entrou como qualquer outro passageiro. De repente, ele arrancou a arma aí, dentro do ônibus, e saiu pressionando o povo dentro do carro. Na linha do shopping direto, acho que a polícia conhece, até o ladrão já. É falta de segurança também. É, exatamente. Os ladrões são conhecidos dali, o ladrão é conhecido, todo mundo conhece.